Música Boa noite, todos. Em um dia seguinte, falar para os nossos professores de uma jornada feira não me trouxe tanto em considerar. Decorar todos os sérios diagnósticos de lucro e saber os seus recursos da tecnologia foi muito pior. Queridos e queridas, só temos a agradecer por nossos momentos compartilhados. As aulas em que vocês chegaram a estar dados, o contínuo do sentido mínimo, a conquista da enfermaria e nosso caminho improvisado no corredor da educação de alunos, o terrorismo pré-próximo, os abraços, os sorrisos, a confiança que nos foi dada quando a gente era coisa mais fácil que a gente. Vocês não são pazes, mas todo mundo sabe que a academia foi raça muito linda. Interessante quando ouvíamos as histórias de quando vocês já vêm perto e nós já subíamos com os olhos arregalados. Hoje vamos sair para o mundo e contar as suas histórias e as nossas histórias para se viver os nossos momentos. Obrigada por ter para cada um de nós um espelho, mas vivo a ter seguido, por pegar em nossas mãos para ensinar a arte do bem tratado. Cada um de vocês encantou pelo menos cada uma ou uma de nós. É claro que temos os nossos favoritos e sabemos que por mais empaciais que vocês, vocês também têm os seus. Hoje, mesmo nos chamando de colegas, em nosso íntimo sabemos que nunca seremos iguais, pois o aprendiz tem para consulver o sentimento de eras que a tese. Portanto, queremos agradecer por todo o conhecimento a nós e a passagem, o qual será de extrema importância em nossas vidas profissionais. A gente no fundo é Alvinete, Robert Petsch, Robert Petsch, Leandrette, Bernadette e todo mundo. Obrigada, irmãos. Obrigada, irmãos.